Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, um giro de notícias do Tricolor Paulista recheado de informações para você ficar ligado comigo até o final do vídeo para não perder nada, hein rapaziada Vamos que vamos, deixa aquele like aí no início do vídeo para apoiar o canal e chegando em 85 mil inscritos, a premiação aqui na camisa listrada do São Paulo para você que participa, comenta nos vídeos do Teclas aí comenta nos vídeos do Teclas aí, então comenta aí, deixa aquele like para apoiar e vamos que vamos que tem bastante informações, hein fica comigo até o final, vamos lá E uma notícia que surgiu agora há pouco, antes de gravar o vídeo Gabriel Sara, um novo vínculo com São Paulo aí surgiu ele tem aí a renovação de contrato agora até o dia 30 de abril de 2024 uma renovação que no meu ponto de vista é muito boa, né porque o Sara hoje é um dos principais jogadores do São Paulo eu já critiquei bastante o Sara aqui no canal mas hoje eu tenho que reconhecer que o Diniz ali insistiu e ele viu algo que a gente não via, né então um ponto positivo no Diniz em insistir com um jogador como o Sara ele teve planos aí para deixar o São Paulo, né interesse de outros times, mas ele quis continuar no São Paulo então Sara, parabéns aí pelo seu momento que você consiga muitos títulos no São Paulo nesse período e você hoje é um dos principais jogadores do São Paulo, na minha opinião curtiu a renovação do Sara, rapaziada? comente aí, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? vamos lá! mais uma notícia que surgiu aí o São Paulo renovou com o Banco Inter até fevereiro de 2021 um vínculo aí que gira em torno de um milhão por mês aí até fevereiro, né então o São Paulo não tinha aí um patrocinador master já garantido para o ano que vem agora tem aí uma renovação com o Banco Inter até fevereiro mais dois meses aí garantido gira em torno de um milhãozinho pro tricolor grana que entra, grana importante para o São Paulo nesse momento complicado, né pessoal? vamos lá, e vamos aqui trazer para vocês um vídeo um vídeo que o São Paulo divulgou, tá? do Casares falando com o grupo do São Paulo pela primeira vez e depois desse vídeo aí tem uma novidade que eu vou trazer para vocês aí confere aí a fala do Júlio Casares, vamos lá, ó eu queria agradecer ao mestre pela transmissão que já fez a apresentação do Belmonte quero deixar registrado a minha alegria de ter o país continuando esse projeto e fiz um destino que eu trabalhar, me envolver no São Paulo, me formar deixo a televisão depois de 30 anos no mercado para me dedicar exclusivamente à gestão do São Paulo e aqui o que nós temos que fazer como profissionais e profissionalizar é dar tranquilidade para que o Fernandes e a Comissão Técnica com vocês continuem esse belo trabalho é a alegria do torcedor lá de trás que pegava três ônibus da Zona Leste até o Murubi para ver no Rio de São Paulo muito obrigado, estamos juntos e eu sou mais um da nossa equipe para trabalhar, torcer por razão, equilíbrio e principalmente olhando os grandes exemplos que a vida nos oferece para olhar o futuro muito obrigado muito bacana aí o vídeo de Júlio Casares curtiu rapaziada? algumas pessoas próximas disseram aí que o grupo gostou bastante da ida dele lá e o que pode acontecer é que Júlio Casares ele pode viajar aí com o grupo uma informação da Gazeta para enfrentar o Grêmio ele pode aí fazer parte aí da equipe que vai viajar para Porto Alegre então está cogitando isso ainda não está confirmado mas é uma informação aí da Gazeta que pode ser concretizada tem algumas coisas aí para acertar mas Júlio Casares deve aí viajar junto com o grupo nesse jogo tão importante do São Paulo para mim é o jogo agora como o ano já está acabando é o jogo mais importante do ano quanto o Grêmio aí o São Paulo fazendo um bom resultado lá a gente fica um pouquinho mais tranquilo no jogo da volta então por isso que é o jogo mais importante o primeiro jogo mantendo o foco e para esse jogo rapaziada tem uma surpresa Luciano pode pintar na partida para ser relacionado primeiramente não como titular mas relacionado porque era especulado aí que ele estaria apto apenas para o jogo da volta mas Luciano deve viajar com o grupo também ser relacionado e talvez até entrar no jogo então um bom reforço para a gente nessa partida porque o Luciano é um cara muito importante hoje no elenco do Tricolor se ele jogar lei do ex geralmente não falha né rapaziada vamos lá uma nova notícia que surgiu também hoje o São Paulo tem um novo diretor de marketing tá quem que é o novo diretor de marketing? Eduardo Tone já atuou como executivo de marketing da LG e também da SEMP ele participou das negociações da SEMP no São Paulo em 2012 nesse período o Júlio Cazares era diretor de marketing do São Paulo e o Eduardo Tone ele trabalhou como diretor de marketing LG nos períodos de 2004 a 2011 e 2012, 2013 ele participou lá de diretor de marketing trabalhou aliás de diretor de marketing na SEMP então informações aí atualizadas para vocês algumas pessoas não falaram coisas boas dele mas uma boa parte falou que é um bom profissional eu não conheço então eu não tenho opinião formada sobre esse profissional tá pessoal então ó tem mais uma notícia aí oficial também no São Paulo Alexandre Pássaro rapaziada não faz mais parte do São Paulo já está confirmado estou colocando aqui para vocês na tela a nota oficial do Alexandre Pássaro ele deixou uma nota aí depois você pausa a nota eu estou passando aí você pausa para ler direitinho eu não vou ler a nota tá não vou ler depois você pausa aí se quiser ler você lê tá então ele não faz mais partes dos planos do São Paulo o Raí continua até fevereiro mas o Alexandre Pássaro já recebeu aí informação igual está na nota que ele não está mais nos planos do São Paulo tá rapaziada então essas são as novidades do Tricolor Paulista ficaremos ligados aí com todas as novidades aí que podem surgir até amanhã e vamos trazer mais um vídeo aí para vocês tá esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido vamos que vamos e até a próxima valeu pessoal e aí e aí e aí Tchau, tchau.